Pimim tam tam Pimim tam tam Estão com o nevito Bonito e picadon Chegou papai Coelinho tocando seu tambor Pimim tam tam Pimim tam tam Pimim tam tam Foi o meu sangue Escove entram um bocú No robo e coelinho Pintão se assustou Pimim tam tam E o filho que socaram, todas as cultas formaram o nosso peito. Lá lá, lá lá, lá lá. Todos na fazenda fizeram uma peste. Lá lá, lá lá. Lá lá, lá lá, lá lá.